Vamos lá, em Paranaíba, parece que as coisas lá não estão tão tranquilas, né? Região aí, teve ocorrência, o Jean Martins sempre tem os detalhes lá de Paranaíba, tá tranquilo? Tá favorável ou não? É o que a gente vai ver com ele, com o Jean Martins, vamos ver. Boa tarde, Juninho, boa tarde a todos que nos acompanham aqui em Paranaíba, tranquilo, setor policial. Não houve registro de ocorrência nas últimas 24 horas, mas trago aí notícias da região. Em Cacilândia, a polícia militar fecha pontos de comércio de entorpecentes e drogas e vários objetos são apreendidos. O fato aconteceu na última terça-feira, ou seja, na data de ontem, por volta aí das 4 horas da tarde. Policiais militares realizaram o cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário em desfavor de um jovem de 18 anos, deslocando-o até à residência do autor. Nesta residência, a equipe policial realizou contato com um homem que estava na casa juntamente com a sua família, o qual informou que fazia 3 dias que ele havia mudado para aquela residência, pois teria alugado o imóvel. Dizendo ainda que teria feito a locação do pai do jovem, de 18 anos, conhecido como de menor. Disse também que o pai do autor é seu colega de trabalho em uma firma, acrescentando que o antigo morador da casa, o autor, havia se mudado para 3 casas acima, informando aos policiais o endereço do atual possível alvo das investigações e da busca. Esta informação chegou até a equipe policial porque, segundo esse homem, atual morador da residência, alvo da polícia, no último dia 29 de março, no período da noite, um indivíduo moreninho foi até a sua nova residência e perguntou se o autor morava lá. Então, o mesmo disse que não, que passou a morar na casa recentemente. Este indivíduo, então, falou que o antigo morador do imóvel vendia drogas e, em seguida, teria ido até a próxima rua, 3 casas acima, e retornado dizendo que teria localizado de menor.